Você tem bons critérios? Como desenvolver bons critérios? Antes de tudo, o que é um critério? Critério é a habilidade e o método de identificar o que é certo ou verdadeiro ou o que é melhor. É a capacidade de diferenciar o que pertence a uma categoria ou outra. É a habilidade de avaliar pessoas, ideias, objetos, situações e resultados de uma forma válida. Um critério usa parâmetros e regras para comparar, avaliar, opinar e decidir. Diferenciar e classificar algo ou alguém não significa necessariamente que esse algo ou alguém seja ruim, errado ou inferior. Mas pode ser que sim, depende do caso. É claro que ninguém é superior ou inferior como o ser humano, mas as pessoas podem ser melhores ou piores em aspectos pontuais. Entender isso em si só já é um critério. As pessoas têm critérios diferentes para um mesmo assunto, porque têm diferentes convicções, valores, históricos de vida, perfis e assim por diante. Quando existem divergências quanto ao que fazer em assuntos que envolvem várias pessoas, o impasse pode ser resolvido através de diversos critérios. Mas, quando há decisões particulares, cada pessoa pode e deve estabelecer os seus próprios critérios, com equilíbrio e bom senso, com razoabilidade. Para tomar boas decisões, é fundamental ter bons critérios. Sem bons critérios, é praticamente impossível tomar boas decisões. E o recomendável é que você estabeleça os seus critérios bem antes de ter que tomar uma decisão importante. Porque, na hora que você for tomar uma decisão, você vai estar sob uma pressão emocional. Se você já tem o seu critério estabelecido, fica mais simples. Mas, se você precisar daí estabelecer o seu critério, vai ficar mais complicado. Uma forma de estabelecer os seus próprios critérios é conhecer as definições e descrições dos conceitos-chave do assunto. E, se houver várias definições, você talvez tenha que escolher a mais apropriada. Ou, talvez, até elaborar a sua. Talvez, a partir destas. Olha, tem essa definição, tem essa. Combinando isso com isso, a minha definição é essa. Talvez, eu atenda uma mulher, digamos, que se queixe que tem dificuldade para reconhecer verdadeiros amigas. Ela tem muitos problemas com falsas amigas. Ah, fulano, pensei que era minha amiga e me prejudicou. Fulano, pensei que era minha amiga e fez isso ou não fez aquilo. Ora, se eu perguntar para ela, para essa mulher. Mas, o que é uma amiga? Como você sabe que uma pessoa é sua amiga? Qual é a definição? Talvez ela não saiba. Provavelmente, ela não sabe responder. Para diferenciar os verdadeiros amigos dos falsos amigos. E decidir se alguém é um amigo de fato, de verdade. Ou apenas um colega, um conhecido. Ou até mesmo um falso amigo. Você precisa, primeiro, saber o que é realmente um amigo. Então, eu perguntaria. Fulano, o que é uma amiga? Como você sabe que uma pessoa é uma amiga? Digamos que a pessoa conseguisse fazer uma definição. Olha, uma amiga, assim, assim, assim. Agora, essa ciclana que você disse que é sua amiga. Ela faz isso? Não, né? Não tudo isso, em parte. Então, compare. Será que essa ciclana realmente é sua amiga? Ela vai perceber que não. Ou talvez sim. Talvez seja uma pessoa imatura. E assim por diante. É óbvio que nós não devemos ser perfeccionistas. Se para você considerar alguém, seu amigo, essa pessoa precisa ter qualidades e capacidades sobre-humanas, então você não vai considerar ninguém seu amigo. Mas nós precisamos ter critérios razoáveis e saber comparar. A palavra critério também está relacionada com a palavra crítica, que é, ou crisol também, que envolve separação de elementos. Por fim, também é produtivo definir categorias para fazer classificações e tomar decisões na sua vida pessoal e profissional. Por exemplo, você pode classificar comportamentos de outras pessoas ou situações em quatro categorias. Um, o que você exige? Dois, o que você rejeita? Três, o que você prefere, mas você não exige? Se tiver outros itens positivos para compensar isso, você pode aceitar. E o que você não aprecia, mas você pode tolerar? E você pode fazer isso até mesmo por escrito. Eu faço com alguns pacientes ou clientes um exercício em que eu divido uma folha em quatro partes e em cada quadrado eu coloco uma pergunta. O que é tolerável para você nesse assunto? O que é desejável para você nesse assunto? O que é inaceitável para você nesse assunto? E o que é fundamental para você nesse assunto? Então vamos aplicar essas questões na vida pessoal. Então digamos um namoro ou um casamento. O que você exige para um relacionamento afetivo? O que precisa haver incondicionalmente para que você comece e continue se relacionando com alguém? E o que você prefere, mas não exige? Um exemplo que eu costumo dar é altura e diferença de idade. Porque assim, a maior parte das mulheres querem um homem um pouco mais alto e a maior parte dos homens querem uma mulher um pouco mais baixa. E os dois querem uma idade aproximada. Talvez um homem um pouco mais velho e uma mulher um pouco mais nova. Mas isso é uma preferência ou é uma exigência? Se você, mulher, conheceu um homem que tem várias qualidades, mas ele é da sua altura ou mais baixo, você aceitaria ou você faz questão absoluta? E você, homem, se você se interessar por uma mulher, ela tem várias qualidades, só que ela é mais alta que você. Você se relacionaria com ela? Então é importante você pesar, analisar isso. Porque quando você precisar tomar uma decisão, vai ficar mais evidente. Agora no aspecto negativo. O que você rejeita incondicionalmente em um relacionamento? O que não pode haver, em hipótese alguma, para que você comece ou, se você já começou, para que você continue se relacionando com alguém? E o que você não aprecia, mas você tolera? Dentro de que limites? Imaturidade? Alguma inabilidade? Alguma atitude que precisa ser corrigida? Então, digamos, quase todo mundo aprecia que a outra pessoa seja pontual. Mas se a outra pessoa falhar na sua pontualidade, você aceita isso? Até que ponto? Algo que muitas pessoas dizem que rejeitam é a violência. Inclusive, tem muita gente que pensa que o homem deve aceitar a violência, a agressão, a agressividade da mulher. Isso também não é verdade. É claro que não. Nenhum dos dois lados deve aceitar a violência. Mas para você, recusar a violência, seja física ou psicológica, é uma exigência ou é uma preferência? Eu apliquei esse exercício com um homem certa vez. Ele namorava uma mulher e tudo que ele escreveu de negativo, que ele não aceita, era a exata descrição da namorada dele. Então, por quê? Porque ele tinha a fantasia de que a mulher ia se transformar naquilo que ele queria. Então, ele não estava namorando com a pessoa real. Ele estava namorando com a personagem que ele queria que aquela mulher se tornasse. Supondo que ela realmente fosse do jeito que ele descrevia. Ele queria uma pessoa altruísta, mas ele estava namorando a pessoa mais egoísta que ele achou. Agora, vamos aplicar essas questões na nossa vida profissional. O que você exige para um trabalho? O que precisa haver incondicionalmente para que você comece e continue trabalhando em um lugar e trabalhando com uma pessoa ou com um grupo de pessoas? E o que você prefere, mas você não exige? Por exemplo, é claro que é mais confortável trabalhar em um lugar que seja relativamente próximo de onde nós moramos. Mas isso é uma exigência ou uma preferência? Qual a distância máxima de um trabalho que você aceitaria? Agora, no lado negativo. O que você rejeita incondicionalmente em um trabalho? O que não pode haver em hipótese alguma para que você comece e continue a trabalhar com alguém ou com um grupo de pessoas, um lugar? E o que você não aprecia, mas tolera? Então, por exemplo, algumas pessoas são muito sarcásticas, debochadas, ficam tirando sarro de tudo. Muitas pessoas são extremamente rígidas, críticas, perfeccionistas. Você tolera isso? Até que ponto? Se a pessoa tiver outras qualidades que compensam isso, até que ponto você tolera? Algo que a maioria das pessoas diz que não tolera é o assédio moral. Mas, antes de tudo, o que é assédio moral e o que não é? Então, é importante você definir, antes de tudo. E recusar o assédio moral é uma preferência, é uma tolerância ou é um requisito incondicional? É importante você decidir isso. Porque muita gente diz que não aceita, mas, na verdade, a pessoa está aceitando na esperança de que pare por si só, de repente. E isso raramente acontece, você não toma nenhuma medida. E a medida que você tem que tomar depende da sua circunstância. Então, essas são as quatro questões que você precisa tomar, que você precisa analisar. O que você exige, o que você rejeita, o que você prefere, mas não exige, e o que você não aprecia, mas tolera. É claro que existem outras categorias pelas quais nós podemos classificar nossas atividades e outros assuntos. Um bom exemplo disso é urgência versus importância. Então, são quatro categorias. O que é urgente e importante O que é urgente, mas não é importante O que é importante, mas não é urgente E que não é nem urgente, nem importante E as pessoas misturam isso totalmente, muitas pessoas Isso as prejudica de várias formas, mas esse vai ser tema para outro vídeo Meu nome é Hermoso Luiz e seja bem-vindo ao canal Pense e Aja Se você apreciou esse vídeo, dê joinha, inscreva-se, acione o sininho Aqui vai aparecer outros vídeos para você assistir, caso queira E comente, nem que seja com um ok E considerando tudo isso que eu disse, lembre-se Pense e Aja Pense e Aja Pense e Aja Pense e Aja